Eu vou te contar um segredo, eu levei esse kit aqui que você tá vendo, tá lá na minha cama, ficou maravilhoso agora, é uma delícia pra dormir, até falei com a Marilena, falei gente, Marilena que coisa gostosa que ficou o lençol, e eu adoro, né, adoro o azul, adoro o branco, então eu achei um luxo, amei, pode levar. É divino de você dormir, é divino, agora olha esse kit, você olha, por exemplo, menina, não adora isso? Exato, nós temos menina, temos pra menino, é a semana do kit coordenado, nós estamos tirando uma porção de kit de linha, esse por exemplo, tá 3 pagamentos de R$39,90, com toda essa mundaréu de peça. Lindo, qualquer menina vai amar, essa toalha gigante também é excelente. Gente, você não vai acreditar, olha o tamanho da toalha. Era imensa, ó, não vai ficar um... É imensa, seu marido vai amar, você não vai acreditar, sabe quanto que eu vou fazer? Quanto? Eu vou tirar essa toalha de linha, eu tô vendendo a R$4,90 cada uma. Enquanto tiver no estoque, hein, gente? Por isso, ó, tem que vir. E vou falar uma coisa, ela enxuga maravilhosamente bem. Agora, esse kit aqui de casais só são planos, porque é a semana do kit coordenado. Não perca o preço. Gente, olha a estampa, uma estampa floral, linda, linda, linda. O edredom é dupla face, olha o que você vê. É dupla face. Maravilhoso esse. O lençol de baixo tem elástico, vem dois porta-travesseiros. Minha amiga, esse kit de R$300, três pagamentos de R$39,90. Não tem desculpa. Olha, é abaixo do custo, palavra de presidente da empresa. Mas eu sei, mas não precisa... Poucas peças enquanto tiver no estoque, hein. Isso é uma paixão, gente. E olha, preço de custo mesmo, você pode ver o preço do tecido, não vai dar. Olha, isso aqui também eu tenho, que é maravilhoso, eu tenho todos, adoro. Olha, você vai encontrar em Martã no Shopping Osasco. No Osasco Plaza, que é a nossa caçulinha, lá no Shopping Center Norte, em Moema, Avenida Ibirapuera, perto da igreja, em Pinheiros, na Rua Fradirque Coutinho, lá na Senador Fláquer, em Santo André, e a nossa fábrica, na Avenida Celso Garcia. Minha amiga, nós temos capa para forrar sofá a partir de três pagamentos de R$29,90 e somos os pioneiros de capa de sofá. Emy e Martã, quem perder, vai se arrepender. Feliz Ano Novo!